Esse texto é inconstitucional. Olha o que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes propõem. O que é direito dos trabalhadores? Os direitos previstos na Constituição Cidadã, no Pacto Civilizatório estabelecido pela nossa Constituição de 88, pelo poder originário, constitucionalizou o tripé da Seguridade Social, que é assistência, que é previdência, que é saúde. Então ele propõe a esta legislatura, a CCJ, uma carta branca para desconstitucionalizar, olha que incoerência, só as obrigações, só os direitos e não as obrigações. Então é inconstitucional. Ele quer desconstitucionalizar todos os direitos dos trabalhadores para lá na frente ele continuar mudando para uma maioria simples na Câmara dos Deputados. Segundo problema grave desta proposta de reforma é que eu disse também, o que for obrigação, tempo, contribuição, idade, continua constitucionalizado. Então na verdade não pode nem desconstitucionalizar direitos e nem as obrigações.